Jerome Elkie, o fã francês que criou dois trailers da Saga de Hades antes do lançamento em anime, é o responsável pela história inédita e oficial Sensei A Time Odyssey, e conta com a supervisão de Masami Kurumada, o autor original dos Cavaleiros. Serão cinco volumes da HQ totalmente colorida, e cada um deles será focado em um dos Cavaleiros de Bronze. Foi lançado inicialmente no Japão com a revista japonesa Champion Red, e posteriormente ocorreu seu lançamento na Bélgica e na França. Confira agora o volume 1 completo, que traduzi na íntegra em primeira mão. Oi amigos, sou o Diego Maril, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Sensei A. Agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Sensei A Time Odyssey, Iki, nas chamas do destino. Uma feroz batalha entre os deuses pelo domínio da terra. A pérola brilhante na imensidão do céu estrelado, se repete desde a era mitológica. Atena, a deusa da guerra, tem lutado pelo amor e pela paz no planeta para proteger as pessoas. Nos campos de batalha, haviam jovens ao seu lado que sempre a protegiam. Eram guerreiros de verdadeira coragem e força de todos os cantos da terra. Detentores de poderes lendários herdados das constelações. Seus punhos rasgavam os céus e seus chutes abriam fendas na terra. Seus feitos geraram mitos e lendas. Agora, uma crise paira sobre o mundo uma vez mais. Assim, a deusa Atena renasce entre os humanos para combater o perigo. Dessa vez, como a jovem senhorita Saori Kido. Jovens guerreiros partem em uma jornada para lutar por Atena. Trajando vestimentas sagradas conhecidas como armaduras. Que possuem as formas das 88 constelações que brilham no céu. São os guerreiros da esperança que sempre surgem quando o mal invade o mundo. Eles são os cavaleiros de Atena. Seiya passou por um duro treinamento no santuário da Grécia. O berço dos cavaleiros para conquistar a armadura sagrada. E poder reencontrar a irmã que foi separada na infância. Despertando o cosmo que é a energia cósmica que habita o interior do corpo. Triunfou sobre todos os adversários diante dos olhos do grande mestre. Conquistando finalmente a armadura de bronze de Pegaso. Shiryu inspirado na sabedoria do mestre ancião dos cinco picos. E no amor que Shunhei tem por ele. Finalmente conseguiu reverter o fluxo da grande cachoeira de Rosana à China. Essa explosão despertou a armadura de bronze de dragão. O reconhecendo e o tornando qualificado para se tornar um cavaleiro. Shun foi sorteado para ir à ilha da Rainha da Morte. Considerado o campo de treinamento mais difícil. Porém seu irmão mais velho Iki vai em seu lugar. No entanto a substituição pela ilha de Andrômeda também foi infernal. Após um treinamento rigoroso conseguiu superar a maior provação. O sacrifício. Conquistando a armadura de bronze de Andrômeda. E herdando a corrente nebulosa. Ioga suportou o treinamento no clima frio da Sibéria. Buscando coragem e conforto em sua mãe. Que descansa no fundo do mar congelado após um naufrágio. Treinou incansavelmente até destruir a parede de gelo eterno. Libertando e conquistando a armadura de bronze de cisne. Os jovens que treinaram por todo o mundo se tornaram cavaleiros de bronze. E reuniram-se no Japão para participarem da guerra galáctica realizada por Saori Kido. O vencedor do torneio de artes marciais sem precedentes receberia a armadura de ouro de Sagitário. A batalha foi extremamente acirrada. E os cavaleiros queimaram ao máximo seus cosmos. No final da disputa feroz os guerreiros despertaram fortes laços de amizade. No entanto houve uma exceção. Iki. O cavaleiro de bronze de Fênix. Guilty o treinou preenchendo seu corpo de ódio na ilha da Reina da Morte. Iki conquistou a armadura de bronze de Fênix através do sangue. E com a firme intenção de eliminar os demais cavaleiros de bronze. Retornou ao Japão roubando a armadura de ouro. Após uma difícil luta. Se uniu suas forças com seus amigos. Recebeu a benção da armadura de Sagitário. E conseguiu derrotar Iki de Fênix. Que não foi rival perante a coragem e a amizade. Como irmão mais velho. Se lembrou de como costumava proteger Shun. E se arrependeu de seus pecados antes de morrer. Entretanto quando Se e seus amigos estão em perigo no confronto mortal. Contra os Cavaleiros de Prata enviados ao Japão pelo Grande Mestre. Iki milagrosamente renasce para resgatá-los. Dessa vez luta ao lado de Atene dos Cavaleiros. Essa ressurreição inesperada de Iki desencadeia uma guerra contra um novo inimigo. Conheça o mangá que desenha revelando a continuação do Prolongo do Céu. A história final dos Cavaleiros intitulada Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir a edição definitiva completa estão na descrição. Mansão Kido, Fundação Grade, Japão. Tatsumi se alegra pois está tudo ficando perfeito. O trabalho de restauração está quase concluído. A mansão foi destruída no ataque do Grande Mestre do Santuário. Mas agora está completamente recuperada. Iki acredita que teria sido mais fácil se tivesse usado a telecinese. Tatsumi fala à Senhorita Saori que finalmente tudo voltou ao normal. Mas Kiki ri ao ver o mordomo falando sozinho. Pois Saori não está mais lá. O garoto se lembra que estava caminhando pela floresta mais cedo, perto do lago. Onde se encontra um jardim dedicado à deusa Atena. Segurando o elmo da armadura de ouro de Sagitário, Saori reflete sobre seu destino de ser Atena, a deusa da guerra. Com os Cavaleiros, sua missão é proteger as pessoas e combater o mal. Mas se pergunta se realmente será capaz de cuidar do amor e da paz na terra. Se realmente é digna para ser uma deusa. Nesse instante, Seiya fala que não tem dúvidas quanto a isso. Saori se surpreende ao vê-lo naquele lugar. Ele não deveria estar lá, mas sim no hospital para tratar seus ferimentos. Porém, Pegasus responde que sua função é proteger e não descansar. Durante a batalha contra os Cavaleiros de Prata, sentiu o Cosmo Divino de Saori. Graças a isso, foi salvo. Portanto, não há dúvidas de que ela é a reencarnação de Atena e aposta sua vida nisso. Saori o agradece. De repente, uma voz desconhecida, que ouviu que ela é a deusa Atena, interfere. Um guerreiro trajando uma reluzente vestimenta vermelha, pede que Atena lhe responda rapidamente onde está o Cavaleiro de Fênix. Rodeado por seus subordinados, não esperava tê-la encontrado tão rápido, evitando perder o precioso tempo. Seiya se aproxima de Saori e pergunta ao invasor quem é ele e o que quer com Iki. Sente o Cosmo agressivo vindo deles. Tem certeza de que são inimigos. Pegas o previne que se não desaparecerem logo, irão se machucar. O líder deles se impressiona com desrespeito. Ordena aos Estigmas, que se livrem do garoto atrevido. Um dos subordinados pede que deixe tudo com ele. Irá espetá-lo imediatamente com a ponta de sua lança. Seiya se prepara para atacar conforme nos avisou. Meteor de Pegasus! O Estigma é derrotado completamente pelos punhos de Seiya. O Cavaleiro pergunta quem será o próximo. O líder percebe que ele é Pegasus. Aquele que derrotou o Fênix. Acha muito interessante. Mas ninguém pode derrotá-lo. Seu nome é Drachma. Avança explicando para Seiya que é de um nível diferente. Muito mais poderoso que os Estigmas. Mas o Cavaleiro de Atena não lhe dá ouvidos. Para ele são todos iguais e também irá derrotá-lo. Mas o punho brilhante de Pegasus não o alcança. Para Drachma não passa de um meteoro muito lento. E desfere. LEPTATEMPORES! Se é golpeado e lançado para longe. Saori se preocupa com seu Cavaleiro. Enquanto Tetsumi e Kiki se aproximam. Seiya está perplexo. Foi tudo muito rápido. Sequer foi capaz de ver seus movimentos. Tetsumi tenta deter um dos inimigos. O líder dos Estigmas lamenta que Pegasus seja tão fraco. Ordena a seus subordinados que o elimine juntamente dos dois outros que chegaram. Não gosta de desperdiçar tempo. Apenas deseja conversar com Atena. O Estigma que foi derrotado por Seiya se levanta. Mas outro deseja lutar dessa vez. Kiki pede para que se acorde. Prestes a tomar a vida do Cavaleiro, a água do lago se enfurece. O soldado não entende o que isso significa. Aquele que surge das águas não permitirá que aponte a lança para seu amigo. Será envolvido pela técnica secreta do dragão. Capaz de reverter o fluxo da grande caixoeira de Rosan. Bóleira do dragão! O Estigma que recebeu o golpe de Seiya vê seu companheiro ser feito em pedaços pelo Cavaleiro de Dragão. O homem que se cegou para salvar seus amigos. Irá pulverizá-lo. Mas de repente sente um ar congelante. Seus pés estão presos no solo congelado e não pode mais se mover. Alguém capaz de criar um ar congelante com o cosmo. Assim como o frio extremo da Sibéria. O aprisiona completamente. Surge Yoga. Bó de diamante! Tatsumi fica aliviado com a chegada dos Cavaleiros de Bronze. Mas é surpreendido com outro estigma tentando tomar sua vida. Shiryu e Yoga avançam na direção do líder. Os soldados rasos não são uma ameaça. Mas sim o comandante deles. A corrente nebulosa envolve o inimigo que ameaçava Tatsumi. Shun também aparece lançando. Corrente de Andromeda! Resta apenas mais um adversário. Saori e Seikiki ficam felizes ao ver seus amigos juntos novamente. O comandante dos Estigmas vê que chegaram mais Cavaleiros de Atena. Eles estão lá para salvar Saori. Ordenam que se afaste dela agora mesmo. Ao que parece Fênix não está com eles naquele lugar. Shun não sabe o que ele quer com seu irmão. Mas se for atacá-lo. Eles serão seus oponentes. O comandante entende. Nenhum deles irá falar mais do que o Seiya. Mas fará com que sofram com o mesmo destino de seu amigo. Shiryu pede para que tenham cuidado. Drachma escolhe o dragão para ser o próximo. Ele ataca novamente com seu golpe. Shiryu acredita que ninguém poderá quebrar o escudo mais poderoso. Forjado pela grande cachoeira de Rosana nos cinco picos antigos. Mas o punho do inimigo não pode ser detido. Ele golpeia facilmente abaixo do escudo. Shiryu é derrubado. Drachma irá eliminá-lo. Já que não lhe dirá nada sobre Fênix. Mas Shun o salva com sua corrente. Não deixará que faça mal a Shiryu. O adversário pergunta se ele realmente deseja morrer tão cedo. Poderá resistir o quanto quiser. Nada mudará. Os cavaleiros não conseguem acompanhar sua velocidade. E ele não tem mais tempo a perder. Seu golpe derruba Shun e Yoga ao mesmo tempo. Drachma derrotou todos os cavaleiros que protegiam Saori. Agora poderá conversar diretamente com Athena. Pede que ela responda onde está o cavaleiro de Fênix. E revela que seu mestre sabe ser paciente. Mas não pode dizer o mesmo de si. Nesse momento o guerreiro vermelho se espanta. Sente um poderoso cosmo vindo de Athena. Ela não sabe quem é o mestre de Drachma. Mas revela que Ikki de Fênix é um companheiro insubstituível. Se ele insistir em ameaçar a vida de Ikki. Ela será sua oponente dessa vez. Mesmo sentindo seu cosmo divino. Drachma prepara-se para atacar Athena. Pergunta se será capaz de deter seu golpe. Pois mesmo sendo uma deusa. Possui um corpo humano vulnerável como de uma mera mortal. Mas já é tarde demais. Não poderá escapar. Mostrará a ela seu verdadeiro poder. Drachma avança. Ele rompe o colar no pescoço de Saori. Mas o ataque é detido no último instante. Seiya de Pegasus salva Athena. Ele não permitirá que toque um dedo sequer na Senhorita Saori. Seu cosmo reluzente é como o escudo de Athena. Seiya desfere. Meteoro de Pegasus! Os infindáveis socos atingem Drachma como uma chuva de estrelas cadentes. O inimigo é lançado para longe. Seiya previne que não será como antes. Agora poderão lutar de igual para igual. Está trajando a vestimenta sagrada da constelação de Pegasus. Drachma não entende como Seiya conseguiu sua armadura. O cavaleiro conta que Kiki, o discípulo de Mu, o lendário restaurador de armaduras em Jamiel. Usou sua telecinese assim como seu mestre. E guiou o traje sagrado àquele lugar. O comandante de fato foi surpreendido. Não são tão inúteis como pensava. Porém, avisa que isso apenas atrasa um pouco o que ocorrerá em breve. É muito cedo para Pegasus achar que triunfou. Seiya revela que já descobriu o segredo do ataque de Drachma. Ele pode mudar a percepção do tempo dos oponentes. Ao fazer a passagem do tempo parecer mais lenta, seus ataques serão incrivelmente rápidos. Mais velozes que os Cavaleiros de Bronze e até mesmo os Cavaleiros de Prata. Mas Seiya acredita que se elevar ainda mais seu Cosmo, poderá superar essa velocidade. Pegasus queima seu Cosmo como jamais visto antes. Seus amigos se impressionam com seu poder. O Cosmo de Seiya torna-se dourado e o elmo da armadura de Sagitário parece ajudá-lo. Dando forças como naquela vez que lutaram contra Ikki. Isso está ocorrendo graças ao Cosmo Divino de Atena. Drachma se assusta, mas chama Seiya de tolo. Os punhos de Pegasus avançam na direção do inimigo. Agora ele possui a velocidade de um Cavaleiro de Ouro. Meteorário de Pegasus! Os golpes de Seiya acertam Drachma que não foi capaz de escapar dos raios de luz dourada. Saori permanece elevando seu poder. Ikki fica feliz ao ver Seiya derrotar o inimigo. Os demais Cavaleiros de Bronze se impressionam com o Cosmo dourado de Pegasus. Drachma voa pelos ares juntamente com os pedaços quebrados de sua vestimenta. Ele é lançado violentamente na água. Shun fica feliz com a vitória de seu amigo. Sua energia cósmica se fundiu com o poder da armadura de ouro. Seiya está perplexo com o nível de poder que alcançou. Sente como se alguém grandioso tivesse emprestado seu poder por um breve instante para proteger Atena. Alcançando o poder secreto dos Cavaleiros de Ouro. Mas Saori pede que tenham cuidado. Sente agora um novo Cosmo ainda mais poderoso que o de Drachma. Do rio surge um cavalo de água. E o novo adversário que o monta segura Drachma desacordado. Ele dá saudações à deusa Atena. Seiya pergunta quem é ele. Revela que é conhecido como a última luz do dia. Uma das doze horas. Os doze guerreiros do tempo. Arthur de Kelp. Drachma acorda e Arthus pergunta se ele perdeu a cabeça. Um guerreiro leptar os minutos. Não deveria ir ao Japão. Muito menos ousar levantar sua mão contra Atena, filha de Zeus. Só pode ter perdido a razão. Arthus pede que Atena os perdoe pelas ofensas. Saori ordena que transmita a seu mestre que a Takari que é o mesmo que atacá-la. E se realmente deseja machucar seu cavaleiro, ela será sua oponente. Arthus compreende as palavras honradas da deusa. No entanto, avisa que o destino de Fênix não mudará. Pois sua existência ameaça o futuro de seu senhor. Não pode permitir que isso ocorra. Portanto, tem certeza que irão se reencontrar, já que seus caminhos vão se cruzar novamente. Arthus de Kelp desaparece nas águas com Drachma. Yoga não imagina quem são eles. Mas se não desejam armadura de ouro, não são perseguidores enviados pelo santuário. O que mais preocupa Shun é que parece que vieram de tão longe somente para atacar seu irmão Ikki. Gostaria de saber por que quer encontrá-lo. Seiya percebe que falam de um mestre como se fosse uma divindade. Nos pensamentos de Saori, não há mais dúvidas. É o deus que governa as horas. Portanto, sua verdadeira identidade só pode ser daquele deus do tempo. Nos cinco picos antigos na China, Mestre Ancião sente uma perturbação no cosmo de Atena. Como uma sombra de medo. Ele tem um mau pressentimento. O mais implacável e aterrorizante de todos os deuses titãs do panteão finalmente começou a registrar seu nome na história. Interferindo em seu curso normal. Ninguém é capaz de resistir a suas presas afiadas. Misofeta menos a técnica secreta concedida por Atena. Que faz seu coração bater 100 mil vezes por ano. Não foi comprometida pelo deus. Mas chegará o momento em que será novamente seu escravo. Shunhei se aproxima preocupada. Ela pergunta se a vida de Shiryu corre perigo novamente. Mestre Ancião teme que sim. Afinal, o inimigo que os cavaleiros de Atena terão que enfrentar é impossível de ser parado. Assim como o fluxo da ampulheta da vida dos humanos. Eles irão combater a fúria de um deus. O mestre das 12 horas. Aquele que governa o tempo. O deus Cronos. Arthus retorna o templo de seu mestre. Chegando à sala do trono, se ajoelha diante de Cronos informando que cumpriu sua missão. Trouxe o que deseja. Está dentro da caixa selada. O deus diz a seu servo mais próximo dentre as 12 horas. Que aquela escultura em baixo relevo é o símbolo de sua admiração pelos 12 principais deuses do Olimpo. Ninguém sabe o quanto ele deseja e merece ser como eles. Para se tornar o 13º deus do Olimpo. Arthus dedica sua vida para que seu senhor alcance esse objetivo. Cronos pergunta se realmente tem certeza disso. E então irá lhe fazer uma pergunta. Ele se vira furioso. Em suas asas é possível ver o que aconteceu anteriormente com Dracma. Quer saber como Arthus foi capaz de cometer tantos erros. Movendo sua mão envolve o Cavaleiro do Tempo em uma aura vermelha. Que começa a fazê-lo sofrer. Arthus pergunta por que seu mestre está fazendo isso. Cronos diz que é perdoável seu subordinado levantar sua mão contra Atena. Mas é inaceitável que Arthus tenha interferido para salvá-lo. Ao invés de abandonar o Lepital, seu destino. Fênix deve ser eliminado sem que saibam quem ordenou. Mas por culpa de Arthus, Atena imagina que Cronos esteja desafiando os deuses. Ao passo que na verdade ele os respeita. Sobretudo Zeus, o pai dela. Atena vai lutar contra ele para proteger o Cavaleiro de Fênix. O Guerreiro do Tempo de Kelp reconhece seus erros e implora por perdão. Mas não compreende como o Cavaleiro de Bronze pode interferir nos planos de um deus como ele. Cronos revela que na verdade. O Cavaleiro de Fênix está destinado a se tornar a reencarnação de Hades. O imperador do Mundo dos Mortos. O deus mais importante do Inferno. Desde os tempos mitológicos se repete a cada 200 anos a Guerra Santa entre Atena e Hades. Para que a Terra continue sendo um mundo iluminado. É necessário a vitória de Atena. A deusa da Guerra sempre venceu. Porém, a próxima guerra será vencida por Hades. Atena será derrotada. Cronos pode ver tudo isso no fluxo do tempo. Pandora que serve Hades. Mudou de estratégia após incontáveis derrotas. Ao invés de escolher o coração mais puro. Optou por Ikki para ser um receptáculo de Hades. O homem com uma poderosa alma guerreira. Dessa forma, reencarnado nesse homem. Despertará como um deus implacável. Assim, Hades terá sucesso no grande eclipse. Mergulhará não apenas a Terra, mas também o Monte Olimpo na escuridão eterna. Até mesmo Zeus, o rei dos deuses, está preocupado com a situação. Se ele puder evitar essa crise. Detendo o último eclipse. Zeus prometeu tornar Cronos um deus do Olimpo. Ao lado dos 12 grandes deuses. No entanto, por alguma reviravolta do destino. Fênix recentemente reviveu. Fazendo o futuro dos deuses do Olimpo ser envolvido pela escuridão novamente. Mas ainda há esperança. Cronos vê que Arthos lhe trouxe o que pediu. O Senhor do Tempo convenceu Hefesto, o deus ferreiro, a lhe ajudar. Rompendo o selo de Hefesto. Cronos revela que essa caixa contém um dos itens mais valiosos de sua forja. Um fio de oricalco. O lendário metal do Olimpo. Ordena que Arthos leve o fio imediatamente para as três irmãs do destino. As Moiras. Deve entregá-lo agora mesmo. As Moiras que tecem os destinos irão concluir o fim de Fênix. Ele definitivamente deve ser destruído. Kelp compreende. É noite. A luz de uma das salas da mansão Kido permanece acesa. Saori acredita que Cronos, o deus do tempo, está por trás de tudo isso. Atuando escondido nas sombras. Pois ele governa às 12 horas. E Arthos afirmou pertencer a esse grupo de guerreiros. Seiya pede que Shun não se preocupe. Seu irmão é o mais forte entre eles. Além disso. Ikki não é fácil de ser eliminado. E Seiya sabe muito bem disso. Precisam acreditar nele. Shun percebeu que o novo inimigo não busca a vida de Atena ou a máscara da armadura de ouro. Somente tem interesse na vida de Ikki. Saori concorda. Sente o perigo se aproximando. Ela precisa ajudá-lo o mais rápido possível. Mas Shiryu se lembra que sequer sabem onde Ikki está. Nem se ainda está no Japão. Ou talvez tenha voltado para a ilha da Rainha da Morte. Seiya está disposto a partir imediatamente para encontrá-lo. Yoga acredita que ele possa estar na ilha Kanon. Seiya pergunta por que estaria lá. Cisne se lembra que quando se encontraram pela última vez. Fênix estava muito ferido. Provavelmente deve ter ido se recuperar no vulcão da ilha Kanon. Aquele é o lugar para onde vão os cavaleiros feridos. Expostos a fumaça vulcânica. Seus ferimentos se curam. E assim poderão lutar novamente. Ikki só pode estar lá. Eles devem se apressar para encontrá-lo antes que seja tarde demais. Ikki caminha na direção do vulcão na ilha Kanon. De repente, duas lanças são cravadas em seu caminho. Ele ouve uma voz desconhecida perguntando se é o cavaleiro de Fênix. Ikki pergunta quem está lá e ordena que apareça imediatamente. O cavaleiro é rodeado por estigmas. Os soldados rasos das tropas de Kronos. Eles percebem que Fênix foi até lá para curar seus ferimentos. E acreditam que será muito fácil derrotá-lo no estado em que se encontra. Principalmente por estar sozinho sem a ajuda de seus amigos. Ikki responde que não precisa de ninguém para cuidar dele. Dessa forma, os inimigos confirmam os boatos de que Fênix é na verdade um lobo solitário que gosta de andar sozinho. Ikki conta que é assim por sua própria vontade e é diferente deles. Que são covardes fracos andando em bando. Os inimigos revelam que são os estigmas. Os servos do deus Kronos. E não tem medo de um relis cavaleiro. Receberam ordens para tomar a vida de Fênix. Então pedem que ele se prepare. Eles avançam para destruí-lo. Ikki lamenta que seres tão repugnantes e incapazes de perceber suas próprias forças tentem enfrentá-lo. Certamente ficaram loucos e não passam de tolos. A B Fênix! O cavaleiro pulveriza o grupo de estigmas e o piscar de olhos. Ikki não acredita que eles eram guerreiros de Kronos. Até seu punho ferido foi suficiente para eliminá-los rapidamente. Eles caíram e suas vestimentas foram devastadas pelo ardente poder de Fênix. Um dos estigmas antes de morrer. O previne que eles não passam de mensageiros. Logo encontrará seus verdadeiros executores. De qualquer forma, Fênix está destinado a perder sua vida. Ikki se surpreende com essas palavras e em seguida sente o poder ameaçador se aproximando rapidamente. Nesse momento vê fios que envolvem o seu corpo. Não entende o que isso significa. Uma luz invade o lugar e dela pode ser vista uma silhueta de três pessoas. A primeira pergunta se ele é Ikki de Fênix. A segunda fala que só pode ser o cavaleiro imortal capaz de ressuscitar das cinzas. E a terceira revela que tudo irá acabar agora. O destino de Fênix será refeito. Elas irão tecê-lo novamente. Ikki fala que é ele que faz o seu próprio destino. Ninguém decide o seu futuro. A brilhante luz começa a aumentar. As três vozes o chamam de estúpido. Precisa ter consciência de suas capacidades. Não passa de um presunçoso se realmente acredita em suas palavras ousadas. Irão provar que no mundo delas ele está errado. Fênix está perplexo e envolvido completamente pela luz. Ele agora está na terra do Erebo. Mas não sabe que lugar é esse. Sente como se estivesse dentro de um pesadelo. Uma voz revela que aquele é um espaço especial. Um mundo onde os sonhos e destinos se cruzam. É lá que passado, presente e futuro se entrelaçam. Ele está no horizonte dos sonhos que formarão a trama do destino. Deve observar atentamente os fios ao seu redor que elas tecem com suas mãos. Cada um deles representa o destino de um humano. Desde seu nascimento repleto de esperança. Passando por sua vida de sofrimento. Até chegar ao fatídico momento de sua morte. O fio da vida de Fênix é revelado. As três inimigas aparecem dizendo que por algum motivo desconhecido. Um destino inesperado envolveu Ikki, mas não deve temer. Graças às suas auras. Suas poderosas vestimentas do espaço-tempo. Irão corrigi-la em breve. Ikki nunca ouviu falar desses trajes antes. Surgem as três auras. As armaduras sagradas usadas pelos doze guerreiros do tempo mais poderosos que servem Cronos. O local envolto em fios parece estar em constante destruição. A armadura do espaço-tempo é uma vestimenta especial que permite escapar das restrições da terra do Erebo. Por serem banhadas na micropoeira do Erebo. A elas é permitido se libertar do curso do tempo. As três inimigas pedem que Ikki olhe bem para sua armadura sagrada. Ela mudou, ficou cinza. E perdeu seu poder por não possuir a mesma habilidade naquele lugar. Fênix não entende o que está acontecendo. Elas revelam que lá o tempo não existe. Todas as vestes sagradas perdem a vitalidade. Nenhuma armadura pode viver naquele mundo. As inimigas invocam suas auras. As vestimentas se desmontam e avançam na direção delas. Ikki quer saber quem são afinal. Trajando as armaduras do espaço-tempo. Elas se apresentam como as três irmãs que tecem o destino. As moiras. Floto é a fiadora, aquela que tece o fio da vida. Lachesis é a distribuidora, aquela que desenrola o fio. E Atropos é a implacável, aquela que determina a morte cortando o fio da vida. Floto só permitirá que Fênix saia daquele lugar quando se submeter às suas vontades. Ela cuidará pessoalmente para que isso ocorra. Mas Ikki a lembra que não é uma marionete que segue ordens ao puxar as cordas. Pergunta o que exatamente as moiras querem dele. Floto ataca o cavaleiro. Verá se continuará com a mesma opinião depois de enfrentá-la. Roca de fiara esmagadora! Ikki consegue esquivar no último instante. Já que estão no mundo dos sonhos, Fênix mostrará o que é um pesadelo. Ele ataca Cloto com seu punho ilusório. Golpe fantasma de Fênix! O elmo da Moira é lançado para o alto e cai no solo. Suas irmãs estão impressionadas e se preocupam com Cloto. O cavaleiro explica que é inútil tentar resistir. Agora o cérebro de sua adversária se tornou prisioneiro desse ataque. Ikki acredita que nesse instante ela esteja lutando contra seus demônios. Avisa a Lachesis e a Atropos que também chegou a vez delas. Porém, Cloto diz que Fênix é muito ingênuo. Ikki se assusta por ela já estar consciente. Cloto fala que é óbvio. Ele jamais poderá superá-la com suas ilusões. Afinal, ela se alimenta dos pesadelos da humanidade desde o início dos tempos. Lachesis se alegra ao ver sua irmã totalmente recuperada. A Atropos pede que ela mostre ao humano o verdadeiro poder do Erebo. E Cloto terá prazer em fazê-lo. Ela ataca novamente desejando que o Redemoinho Infernal o leve de uma vez por todas. A armadura de Fênix acinzentada é completamente destruída. E Ikki é arremessado caindo no solo violentamente. Cloto se aproxima do cavaleiro dizendo que sua ousadia parece ter sido domada. E sua armadura sagrada da constelação de Fênix, que era poderosa no mundo real, tornou-se inútil no Erebo. Ela foi reduzida a pó. Entretanto, Ikki fala que ainda não foi derrotado. Lachesis pergunta se ele ainda acha que pode decidir seu próprio destino. A Atropos vê que ele acredita que ninguém pode manipulá-lo. Mas Cloto revela que junto com suas irmãs, interferiram duas vezes na miserável vida de Ikki. Ele se espanta. A primeira vez foi sua infância no dia em que foi decidido onde seria seu local de treinamento. Seu irmão mais novo, Shun, colocou a mão dentro da caixa para sortear o lugar para onde seria enviado. Nesse momento, as Moiras refizeram suas histórias, descendo a trama do destino para a Ilha da Rainha da Morte ser escolhida. Cloto sabia que Ikki iria sobreviver se fosse para lá. Assim como também sabia que por amor a Shun, mudaria sua escolha, tomando seu lugar. E na Ilha da Rainha da Morte, elas estavam atuando nos bastidores para que ele pudesse obter a armadura sagrada da constelação de Fênix. Ikki não pode acreditar no que estão dizendo. Não acredita nessas palavras. Contudo, elas também revelam que esse foi apenas o primeiro passo. Para completar o plano de seu mestre Cronos, foi preciso convertê-lo em inimigo de Atena. Para que assim pudesse perder a vida na batalha contra os cavaleiros. Cloto revela que após converter Ikki em um inimigo de Atena, para que pudesse ser derrotado pelos cavaleiros. Interferiram uma segunda vez no destino de Fênix. Dessa vez foi no coração do santuário para alterar o destino de seu mestre Guilty. Há quatro anos atrás. O mestre de Ikki se aproxima do salão do Grande Papa. Ele é impedido pelos soldados que exigem saber sua identidade. O guerreiro, que possui uma marca como a ave fênix em seu rosto, revela que se chama Jorge. E é o guardião da Ilha da Rainha da Morte. Pede que o deixe passar, pois o Grande Mestre o aguarda. O líder dos cavaleiros finalmente está diante de Jorge. Se lembra que já faz muito tempo que se retirou do santuário. E abandonou seu título de cavaleiro para se exilar em um pedaço de terra no antigo continente Mu. O mestre do santuário se alegra ao ver que ele não se esqueceu onde é o seu lugar. É naquele local e de joelhos. Mas Jorge pede que não se engane. Ele se curva diante do altar de Atena e não diante dele. O mestre vê que definitivamente, Jorge sempre confundiu a audácia e desrespeito. De qualquer forma, Atena transmitiu uma missão a ele. Em breve será confiado um novo discípulo. Jorge terá de treiná-lo para ser o cavaleiro de Fênix. Deve ensinar a ele que o puro ódio é a maior fonte de poder do cosmo. Deve convertê-lo em um homem cruel sem hesitar. Fiel ao ódio e à vingança. Mas Jorge jamais acreditaria que Atena lhe daria uma ordem como essa. Essa missão não passa de mentira. Que só pode representar o desejo daquele que se diz o grande mestre. Mas uma silhueta intervém na audiência. Alerta que tamanha insolência não é permitida contra o grande papa do santuário. É o cavaleiro de ouro, máscara da morte de câncer. Ele ensinará a lição de que pobres coitados como Jorge. Só tem o direito de curvar-se diante dos mais poderosos do mundo. Câncer o golpeia diretamente. Seu colar é destruído com o ataque e ele cai de joelhos. Deverá pagar por sua impertinência com as ondas do inferno de máscara da morte. Contudo, o grande mestre ordena que pare. Convocou Jorge para convencê-lo e não para tirar sua vida. Câncer compreende. Mas diz que ele precisa de uma lição. Quanto a isso, o mestre não tem dúvidas. Portanto, ordena que o cavaleiro de ouro leve o insolente ao salão do tormento. Em algumas horas irá se juntar a eles. Câncer o fará enquanto o mestre cuida de seus assuntos. O papa caminha na direção das moiras. Cloto relembra que deve forçar aquele homem a converter a criança em puro ódio. Esse é o preço a pagar para que elas ajudem ele. O cavaleiro de gêmeos. A dominar além das fronteiras do santuário. Saga manterá sua palavra e espera que elas cumpram a delas. Em algum lugar dentro do santuário. Pode-se ouvir a voz de um homem impressionado. Quechina já chegou no momento de usar a máscara de mulher cavaleiro. Aquela foi feita especialmente para ela. Encaixou perfeitamente em sua estimada guerreira. Naquele instante, a sala é invadida por um homem impressionado com tamanho talento. É o grande mestre. O homem fica honrado em recebê-lo em seu modesto ateliê. O papa sempre admirou a sutileza das máscaras produzidas por ele naquele lugar. Apesar de sua cegueira. Aquele homem é o cavaleiro de prata de escultor. Ludin, ele agradece as palavras tão gentis do líder do santuário. E pergunta se por acaso decidiu usar uma máscara. Mas o papa não busca para si mesmo. E sim para alguém que deve inspirar medo e respeito. Não tem dúvidas que encontrará lá o que precisa. George está aprisionado e sofrendo com inúmeros golpes de máscara da morte. Ele não compreende como alguém tão cruel pode ser aceito pela armadura de ouro. Câncer o previne. Se não se submeter à vontade do grande mestre irá continuar sofrendo. Não passa de um estorvo que se dependesse dele. Adicionaria o rosto à sua coleção pessoal. Mas chega o mestre pedindo que tenha paciência. Pois poderá tomar outras centenas de vidas para as paredes da casa de câncer. Porém, George deve permanecer vivo. O mestre quer saber se já mudou de ideia. George responde que é o contrário. E pergunta se o grande mestre já se esqueceu do que aconteceu quando um homem. Dominado pelo ódio. Tentou trajar a armadura de Fênix. Aquilo jamais será esquecido por ele. Que sacrificou seu título de cavaleiro para garantir que essa tragédia não se repita novamente. Imagina o que poderá ocorrer se aquela criança conhecer somente o ódio. E for escolhida como legítima portadora da armadura. Compreendendo que é impossível fazê-lo mudar de ideia. Já que George nunca trairia Atena. E certamente iria preferir a morte. O grande mestre revela que algo ainda pior o aguarda. E lança. SATEI IMPERIAL! Em sua mão está a máscara produzida pelo cavaleiro de prata de escultor. Ela foi colocada em George. Que agora possui sua mente dominada pela vontade do mestre do santuário. As correntes que o prendiam são rompidas. E o homem, agora mascarado, está sob suas ordens. Naquela noite. O grande mestre planejou um ataque Atena pelo misterioso inimigo que foi chamado de Guilty. O cavaleiro de ouro, Shura de Capricórnio, foi enviado para caçá-lo até os portões do santuário. Ferindo seu corpo com a lâmina de Excalibur. Mesmo assim, ele sobreviveu. Retornando à ilha da Rainha da Morte. Com o corpo como de um morto, mas com o espírito dominado pelo grande mestre. Seguiu todas as suas ordens. Treinou aquela criança com ódio pelos próximos quatro anos. O fez descobrir o verdadeiro inferno e sofrimento. Aniquilou sem piedade a menor fonte de amor presente ao seu redor. Para que o ódio o dominasse. Até que os punhos tomados pela vingança o levaram à morte. Obedeceu as ordens até que diante de seu cadáver ainda quente. Fosse trajada a armadura de fênix envolta em ódio. Agora Iki sabe como sua vida tem sido manipulada. Cloto revela que tudo aconteceu conforme elas planejaram. Inclusive quando retornou ao Japão. Os cavaleiros de Atena se uniram para derrotá-lo. Já que representavam uma ameaça. No entanto, quando sua morte tornou possível a ascensão de Cronos. Fênix retornou a vida inexplicavelmente. Cloto após todo o esforço e tempo perdido irá acabar com tudo. Iki chama as moiras de monstros. Elas perguntam o que pretende fazer para traçar seu novo destino. Fênix não renega seu passado de sofrimento. Pois é graças a ele que se tornou o homem que é hoje. Mas por culpa delas, duas almas puras foram sacrificadas. Seu mestre, vítima das manipulações do grande mestre. E Esmeralda, a doce inocente mulher. Ele jamais irá perdoá-las. Chegou a hora de pagar por seus crimes. Cloto não entende o que está acontecendo. Um fogo ardente cobre o corpo de Iki. E consome a névoa do Erebo. Mas elas se assustam. Na verdade, aquilo não é um fogo. É a armadura de Fênix. Iki revela que sempre se recusou a usar o ataque secreto que Guilt o ensinou. Tamanho era seu ódio por ele. Mas agora que sabe toda a verdade. Terá a honra de usá-lo. Será a primeira e única vez para honrar sua memória. No rosto de Iki, a marca de Fênix surge. As irmãs pedem que Cloto fuja. Não deve ficar sobre as chamas do solo. Cloto está impressionada com esse poder. Iki aplicará a grande punição. A aura de Fênix envolve a Moira. E o novo golpe é lançado. Penas incandescentes de Fênix! Cloto é derrotada. Fênix conseguirá lutar contra seu destino e impedir a vontade de Cronos. As duas servas de Cronos estão impressionadas por verem com seus próprios olhos Cloto ser derrotada pelo ataque fulminante de Fênix. Mas Iki alerta que elas também não sairão ilesas. Dois raios flamejantes atingem as Moiras, retirando seus elmos, que se quebram e caem no solo. Iki finalmente pode ver o rosto das duas matadoras. Elas não conseguem acreditar que aquele homem seja capaz de emanar um cosmo tão terrível e poderoso. Agora compreendem o temor dos deuses em relação a Iki e sua armadura de Fênix. É inacreditável! Ela deveria ser uma armadura morta. Se perguntam como ela voltou a vida no Erebo. Com essa forma e com essas cores. Iki percebe que elas querem saber muitas coisas, mas simplesmente ignoram o essencial. Sua armadura é única entre todos os cavaleiros. Como a ave lendária, ela tem uma capacidade incrível e exclusiva. Possui o poder para renascer de suas cinzas. Mas não é só isso. Ela também tem a assimilação. É a capacidade de absorver o que está ao seu redor e se adaptar. É assim que integrou o micropó do tempo. Agora pode se mover no Erebo como as auras, as vestimentas delas. Com certeza o recurso da assimilação é temporário. Mas é o suficiente para derrotá-las em seu próprio território. As inimigas se enfurecem com a ousadia do cavaleiro. A Atropos cortará o fio da vida de Fênix. Depois irá fatiá-lo em inúmeros pedaços. Assim como fará com sua preciosa armadura. Pelas lâminas do destino! Ikki consegue conter o ataque daquela que determina a morte. A inimiga fica espantada. Mas em um piscar de olhos, Fênix se aproxima segurando seu braço. Ela não entende como ele foi capaz de bloquear sua técnica. Porém, Ikki já lhe disse. Ele é quem controla seu próprio destino. E ninguém, ninguém além dele, vai determinar sua morte. Fênix lança Atropos para o alto. Ela se prepara para retornar ao solo para atacar novamente. Mas Láquices grita para ela tomar cuidado. Entretanto, o punho ardente de Ikki lança pelas asas de Fênix. AVE FÊNIX! O devastador golpe das chamas atinge Atropos. Ela cai de joelhos. Indignada por ser derrotada tão facilmente por um Helis cavaleiro de bronze. Ikki pergunta a Láquices o que ela fará. Agora que suas duas irmãs foram derrotadas. Mas em seus pensamentos, a última das Moiras percebe que ele tem uma força incrível superior à dela. Portanto, deverá ser muito ardilosa se quiser superá-lo. Ela fala para a Fênix que seu poder vem do ódio que o atormenta. E que projeta em seus adversários. Mas quer saber se eles são realmente o que Ikki mais odeia. Ao mergulhar em sua alma. Lá que se sente nele uma grande tristeza misturada com uma profunda culpa. Como aquela que se sente. Quando se é responsável pela morte de um ente querido. Se pergunta o que Ikki sentiria se ela oferecer trazer esse ente de volta à vida. Ikki acredita que ela está falando de seu mestre. Que era um bom homem. Mas com os crimes que cometeu sob o domínio do grande mestre. Teve o destino que merece. Porém, Láquices não está falando de guilt. Pede que o cavaleiro abra seus olhos e veja. Ikki fica perplexo. Está diante do túmulo de Esmeralda. A inimiga sob a cruz com flores. Pede que ele veja a quem pertence esse fio da vida que tem em suas mãos. Aquele é o fio dela. A inocente jovem que o amou. A garota que sempre esteve ao seu lado na ilha da rainha da morte. Que perdeu sua vida por causa dele. Ikki pergunta o que ela está falando. Láquices ordena que pare de mentir para si mesmo. Afinal, Guilty lançou um golpe que Ikki seria capaz de resistir. Mas escolheu se esquivar com isso. Esmeralda foi atingida e o golpe foi fatal nela. Mas Láquices pode mudar isso. Não importa se Fênix culpe Guilty, o grande mestre ou elas. O verdadeiro e único responsável pela morte de Esmeralda é Ikki. E ele jamais se perdoou por isso. O cavaleiro não acredita nessas palavras e avança contra a inimiga. Mas ela salta e aparece nas costas dele lançando. Equilíbrio do destino! Ikki sente Láquices mexendo nos fios. Os fios envolvem o corpo de Fênix que fica paralisado novamente. Como ocorreu na ilha Cânon. Precisa se libertar agora mesmo. Mas a inimiga alerta que nenhum humano é capaz de se libertar desses fios. É inútil tentar fazê-lo. Agora deve prestar muita atenção. E fazer uma escolha. Láquices revela que normalmente não se pode unir o fio da vida rompido. Mas através de seu poder, é capaz de salvar a vida daqueles que morreram de forma injusta. Contudo, para isso, é preciso que outra vida seja oferecida em troca a um sacrifício. E deve ser a vida da pessoa responsável pela injustiça cometida. Dessa forma, a regra garante que o equilíbrio do destino se mantenha. Uma vida em troca de outra. As duas moiras derrotadas ainda estão vivas. Das mãos de Clotus, surge Esmeralda. Confirmando que Láquices é capaz de trazê-la de volta. Deve deixar Atropos cortar o fio de seu destino. Precisa aceitar a morte para que sua amada viva uma vez mais. Esmeralda toca o rosto de Ikki. Que fica em silêncio e de joelhos no chão. Láquices acredita que ele já tenha feito a melhor escolha por Esmeralda. Atropos se aproxima dele. Já que tomou a decisão. O fio de sua vida já pode ser cortado. Ela desfere. LÁMINA FATAL Entretanto, o fio não pode ser cortado. Está intacto e começa a brilhar. Não apenas seu fio, mas sua armadura também. Atropos não entende o que isso significa. Ikki chama as moiras de tolas. Esmeralda jamais aceitaria que ele se sacrificasse para ela renascer neste mundo. O passado não deve ser alterado. Pois também pertence às suas vidas. Para ele ser capaz um dia de se perdoar por seus erros. Deve saber como usá-los para fazer o que é certo. Ikki deve libertar os humanos nesses fios amaldiçoados. Que brincam com o destino de todos. Pede a sua armadura de Fênix que libere todo o seu poder. As asas flamejantes de Fênix surgem. Seu cosmo explode em chamas pelo voo da Fênix. AVE FÊNIX! As três moiras são atingidas pelo ataque flamejante. Ele acabará com o Erebo até que se torne cinzas. Ikki fala para Cloto, Atropos e Laxes. Que o mundo dela está prestes a entrar em colapso. Permitirá que fiquem vivas para assistir como punição. Elas não têm escolha. Para evitar que Ikki se torne Hades. Devem usar o fio de oricalco que Cronos lhes confiou. O poder do oricalco permite alterar um instante específico do passado de um humano. Devem fazê-lo mesmo que lhes custe suas vidas. Laxes revela que foi um erro deixá-las vivas. Agora irão combinar seus poderes para mudar o Kairos de Ikki. Para sempre! O Kairos é um momento crucial no passado de um humano. Que determina todo o seu destino. Graças ao poder do fio de oricalco. Podem alterar agora mesmo. Laxes usa a técnica. Inflexão do Kairos! O momento em que Pandora o escolheu como receptáculo da alma de Hades foi alterado. O pingente do Imperador do Mundo dos Mortos desaparecerá de seu pescoço. E agora estará com seu irmão Shun. Que é o humano com o coração mais puro. Um novo presente foi criado. Portanto, um novo futuro ocorrerá com seu irmão condenado. A ser a nova reencarnação de Hades. Ikki grita para que elas deixem seu irmão em paz. Mas já é tarde demais. Laxes informa que o Kairos já foi modificado. Assim como seu destino. Esse é o caminho que sua ousadia que não lhe permite morrer o levará. Fênix não pode acreditar. As Moiras começam a ser envolvidas pela destruição. Elas pedem que seu senhor Cronos as veja. Mesmo que morram. A missão delas foi cumprida. Agora o desejo do Deus do Tempo irá se realizar. Ikki não aceita o que fizeram com Shun. Todo lugar é iluminado pela destruição. Shun acorda seu irmão que está caído na ilha Kanon. Saori sentiu que Ikki estava em perigo. Então todos partiram para ajudá-lo. Ele se lembra de ser atacado a caminho do vulcão. Porém depois tudo se apagou de suas memórias. Como se tivesse tido um pesadelo. Seiya fica feliz de vê-lo são e salvo. Ikki lhe diz que já tem idade suficiente para se defender sozinho. E agora precisa ir. O Cavaleiro de Fênix avança sozinho. Dizendo que em breve irão se reencontrar. Seiya fala para Saori que Ikki continua sendo o mesmo lobo solitário de sempre. Mas Athena acredita que ao contrário. Sente Ikki muito diferente. Como se seu próprio futuro tivesse sido alterado. Aliviando o peso insuportável de um destino. Mas agora. Nas profundezas de sua própria culpa. Cronos observa Ikki. De fato a deusa Athena está certa. E ele terá de garantir que Fênix nunca se lembre de tudo o que aconteceu neste dia. Invoca o grandioso Zeus. Informa que ele não precisa mais se preocupar com o futuro. Graças a Cronos. Fênix não será mais a reencarnação de Hades. O grande eclipse não irá destruir o mundo. O futuro dos deuses e da terra está salvo. Pede que finalmente Zeus realize seu desejo. Quer se tornar o novo deus do Olimpo para estar sempre ao seu lado. A imagem de Zeus na parede está brilhando. E a voz do Senhor dos Céus ecoa. Lamenta que Cronos tenha feito apenas o esperado. Jamais será como eles. Para cumprir a missão recorreu a Hefesto e seu oricalco. Provando que não tem o poder suficiente para se tornar o Olimpiano. Cronos pede que Zeus cumpra sua palavra. Mas o Imperador Celestial jamais fez essa promessa. Apenas disse que pensaria nisso. Não aceita que questionem suas decisões. E o ameaça. Se o fizer irás arrepender. O brilho da parede se extingue. Cronos está indignado. Em suas costas está Arthos de Kelp. Observando seu mestre. Cronos percebe que foi usado por Zeus. Não consegue acreditar. Zeus um todo poderoso respeitado. Mas na verdade é o mentiroso. O deus do tempo se enfurece. E destrói a imagem dos deuses do Olimpo em sua parede. Para ele. Os deuses do Olimpo são mentirosos e cruéis. Ousaram zombar dele. Portanto devem perecer diante de sua vingança. Arthos pergunta a seu senhor o que é aquilo que está atrás da parede. Cronos revela que é o lendário relógio do apocalipse. Se conseguir fazer essa arma funcionar novamente. Terá um poder incomparável. Capaz de esmagar Zeus e todos os deuses do Olimpo com seus próprios punhos. E como eles se acusaram a aceitá-lo. Cronos jura que dominará todos. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Centiceia desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades. E o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixe seu like, subscribe e comenta a hashtag Fênix. Muito obrigado! Manda esse vídeo para o seu amigo, fã de cavaleiros.